A sua boca tá falando amor pra ele, mas o seu coração sabe que é mentira Do lado dele você não tem sensações, mas se me veja sente frio na barriga Vamos apostar que isso não é amor, se olha nos meus olhos dá pra ver Ficar com ele pra manter status e ficar comigo porque eu dou prazer Por mim tudo bem, eu corro esse risco, na rua com ele, na cama comigo Eu aceito o seu amor proibido, na rua com ele, na cama comigo Por mim tudo bem, eu corro esse risco, na rua com ele, na cama comigo Eu aceito o seu amor proibido, na rua com ele, na cama comigo Ele é o seu estado, eu a razão, o seu libido A sua boca tá falando amor pra ele Mas o seu coração sabe que é mentira Do lado dele você não tem sensações Mas se me veja sente frio na barriga Vamos apostar que isso não é amor Se olha nos meus olhos dá pra ver Ficar com ele pra manter status E ficar comigo porque eu dou prazer Por mim tudo bem, eu corro esse risco Na rua com ele, na cama comigo Eu aceito o seu amor proibido Na rua com ele, na cama comigo Por mim tudo bem, eu corro esse risco Na rua com ele, na cama comigo Eu aceito o seu amor proibido Na rua com ele, na cama comigo Ele é o seu estado, eu a razão Do seu libido Eu aceito o seu amor proibido Eu aceito o seu amor proibido Eu aceito o seu amor proibido